Salve, salve galera do meu PS4, aqui é o Daniel novamente, como foi dito no vídeo anterior, onde nós realizamos o sorteio do Watch Dogs para as pessoas que participaram da nossa promoção, estava especificada lá no regulamento que caso o sorteado não cumprisse todas as regras especificadas, ele não iria ganhar o jogo, e isso realmente aconteceu, nós sorteamos uma pessoa e verificamos, validamos esses dados e identificamos que ela não cumpriu para com o regulamento, ela não compartilhou publicamente a postagem e também não curtiu as demais outras páginas que faziam parte do sorteio. Então como mando a regra, como mando o regulamento, eu vou realizar aqui novamente um sorteio, eu espero que dessa vez nós tenhamos aqui um ganhador e que possamos enviar o game para a pessoa aí. Então já estou aqui na tela novamente, vou refazer o sorteio, vocês podem perceber aqui que nós temos aqui um campo que especifica qual é o motivo do cancelamento do sorteio anterior, porque o sorteio foi cancelado, e nós especificamos da seguinte maneira, o sorteado não cumpriu, aqui na verdade é para com, para com o regulamento do sorteio, vocês viram no vídeo passado, no vídeo anterior, qual era o regulamento do sorteio, então eu vou realizar aqui novamente um novo sorteio, beleza? Então eu vou clicar aqui em sortear, Beleza, ele vai, está dando uma mensagem aqui para mim que tem que refazer o sorteio, o sorteio anterior será, a partir de agora será inválido, né? Então vamos confirmar aqui. Vamos ver, né, quem que é o novo sorteio, quem que é o novo ganhador, vamos lá, vamos conferir. Espero que dessa vez ele leve para casa, Gabriel Ribeiro. É isso aí, Gabriel, se você cumpriu com o regulamento, meus parabéns, você acaba de ganhar um Hot Dogs na plataforma que você desejar, beleza? Então eu vou validar aqui novamente para ver se o Gabriel Ribeiro, se ele cumpriu com todo o regulamento, e se ele cumpriu, parabéns, Gabriel. E é isso aí, meus amigos, forte abraço a todos vocês e até mais!